Olá, meu nome é Bárbara Kauscher, eu sou fotógrafa e ilustradora e criei esse canal para compartilhar mais informação sobre fotografia e arte. Aqui você vai encontrar dois grandes temas. Eu vou compartilhar vários vídeos sobre técnicas de fotografia, principalmente na área de foto de comida, mas eu também vou compartilhar o material sobre arte. A arte é importante na compreensão do que é uma boa fotografia. A busca de referências em arte faz parte de um processo fundamental para se tornar um bom fotógrafo. Além da experiência com trabalhos comerciais, eu possuo vários projetos autorais, como por exemplo Artitus Project. É um projeto onde eu mostro aqui na Finlândia como são feitos os processos artesanais e as pessoas com suas histórias por trás desses processos. Um dos meus sonhos é poder fazer esse projeto de processo artesanal tanto no Brasil quanto em Portugal, que são lugares com uma riqueza gastronômica tremenda, imensa e que eu tenho muito respeito e admiração. Eu preparo esses vídeos com todo carinho, buscando explicar da forma mais excessiva possível, mesmo detalhes técnicos mais complexos. Eu tô sempre aberta a sugestões, críticas feitas de forma respeitosa e aqui você vai encontrar os meus contatos no meu Instagram, meu Facebook. Eu te convido a deixar um comentário com perguntas, qualquer tema que você acha interessante, que você queira me ver explorando melhor, eu quero ouvir. Para mim é muito importante que você tenha uma boa experiência no meu canal. Eu espero que você goste do meu canal e eu espero te ver mais por aqui. Tchau!